Amorzinho, eu tô aqui preparando o seu chá porque você precisa ficar boa logo, né? E esse chá, ele é o melhor chá da vida. Você vai se sentir como se você estivesse no céu. É o melhor chá, o melhor chá. Temperinho especial. Aqui, amorzinho, aqui, ó. Bebe tudo, tá? Eu quero que você fique boa logo, tá? Te amo, você é a mulher da minha vida, tá? Bebe, 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 bebe tudinho. Eu vou enquanto isso, eu vou aqui no escritório. Eu acho que eu deixei uma folha aqui nessa bancada até, tá bom? Tá. Ai, baby. Só um pouquinho, eu não quero beber agora, não. Amor. Ai, meu Deus, meu Deus, ela tá passando mal. Alô, alô, tem o comédico aí, pelo amor de Deus do meu esposa? Ela tá passando mal, ela tá passando mal. Mãe, eu acho que é seu filho. Mãe, eu não acredito nisso. Fofo, chama, você chamou alguém pra mim. Meu Deus, mãe. Mãezinha, ô mona. Não deixa a gente não, irmão. Mãe, eu não acredito que isso tá acontecendo. A gente vai ficar rico, a gente vai ficar rico. Você tem noção disso? Além de mais, meu amor, ricos, milionários e livre dessa velha. Então, eu não sei se ela passou todos os imóveis pro meu nome, porque eu dei uma olhida no contrato, que eu peguei escondido. Até agora ela passou aquela franquia de loja, de roupa, a franquia de comida e três imóveis só. No total a gente tá com 85 milhões, mas dá pra viver, eu acho, não dá? Tá, mas tem um imóvel que você não sabe que ela tem. Uma casa de praia lá em Cancun. Fora do Brasil, né? E ela não me contou que ela tinha uma mansão fora do Brasil. A velha endinheirada, mamãe. Se você contar, ela deve ter muita mais coisa, não tem? Tem. Tem, porque eu sou irmã dela e eu sei muito bem que aquela velha guarda coisas que só ela sabe. Olha só, presta atenção. Você precisa continuar o nosso plano. Não dá mole, não. Não mostra a sua garra logo, não. Mostra quando ela estiver debaixo dos sete palmos da terra. Pode ser? Pode ser, meu amor. Já sei até o que a gente vai fazer com o dinheiro. A gente vai ficar rico. Milionário. Vamos. Não vamos perder o foco. Vai. Vai na frente. Mãezinha. Por favor, meu amor, não me deixa. Por favor. Não. Mãe. Fica calma. Mãe. Você está bem, meu amor? Mãezinha. Você está bem mesmo? Meu Deus, que susto. Ele quer me envenenar. Ele botou no vieneno no lado do chá. O que? O Gabriel está fazendo isso com o senhor. Eu vou chamar a polícia agora. Não, não, não. Tenha calma. Como eu vou manter a calma, mãe? Pelo amor de Deus. Eu pensei que eu fosse te perder. Calma, a gente tem que pegar ele. Calma. Eu quero pegar ele agora. Não. Tenha paciência. A gente vai dar um jeito. Confia em mim, filha. Tem certeza, mãezinha? Sim. Meu amor, como é que eu vou deixar isso acontecer? Já chamou o médico? Já chamei, já está vindo. Ela era uma pessoa tão alegre. Como é que... Oi, gente. Licença, a porta estava aberta e eu... É a médica, é a médica. Aconteceu alguma coisa com ela. Você ajuda aqui, ajuda. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Calma, calma, gente. Licença. Calma. Como é que isso foi acontecer, senhor? Como é que eu vou deixar isso acontecer? Sinais vitais estão normais. Peraí, o quê? Não, não. Como? Ela está respirando normal. Ela está respirando normal? Nossa, exato. Está com um batimento normal. A doutora não deve ter sido nada demais, né? Não, gente. Realmente, definitivamente, ela está bem. Que maravilha. Obrigado, senhor. Obrigado. Olha... Que bom. Eu não sei o que aconteceu, mas a sua mãe precisa de descansar. E se recuperar. Eu... Ela só está cansada. Está tudo bem. Posso ter uma palavrinha com a senhora? Claro. Vamos, me acompanha. Tá. Ela vai ficar bem. Obrigado, tá, doutora? Imagina. Deus abençoe. Com licença. Olha, que saco! Que saco! Olha, eu estou te falando. Não deu certo dessa vez, mas a próxima vai dar. Era para ela estar. Ou lá, ou aqui, né? Não sei. Você fez alguma coisa errada. Pior que não fiz. Fiz tudo certo. Aconteceu alguma coisa. Então bota esse remédio na goela dela. A próxima vez... E a gente tem que agilizar o contrato para passar a casa de Cancú para o nosso nome. Porque a gente não vai casar com isso. Vai logo. Faz isso logo. Eu acho que vai levantar. Vai saber assinar. Claro que ela vai assinar. Tadinha da limãozinha. Tadinha dela. Vai perder tudo. E vai deixar tudo para a gente. Doutora. Eu te chamei aqui. Porque a minha mãe está bem. Eu sei que ela está bem. É o... Esse namorado dela. Ele tentou contra a vida da minha mãe. Ele colocou alguma coisa na bebida dela. Para ele não é não. Você sabe. Tem certeza? Tem. A minha mãe mesmo que me contou. Com a ajuda da irmã dela. Que é a amante dele. Que absurdo. Eu estou desesperada. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Eu não tenho com quem contar. Não, não. Calma. Eu vou te ajudar. Já sei o que a gente faz. Ai, não vejo a hora da gente pegar esse dinheiro e viajar ao mundo. Não aguento mais esse Brasil. Licença. Licença. Oi, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Eu precisava dar mais uma examinada. na Dona Marta. Só que eu precisava estar sozinha com ela. Claro. Claro. A gente se retira, tá? Tá bom. Licença, tá, gente? Tá bom, amor. Tchau, boninha. Dona Marta. Eu já sei de que o seu filho me contou. Tô preocupada. Olha, eu vou ajudar a senhora. Eu tenho um plano. Confio, não? Confio, sim. Não é o seguinte. Ai, caramba. Gente, a gente pode conversar um pouquinho? Claro, doutora. Pode falar. Pode falar. Já dá pra comprar o caixão? Calma. Ela não tá mais viva? É isso? Calma, calma. Calma. Serão os últimos dias de vida da Dona Marta. E ela me fez um último pedido. Qual? Pode falar, doutora. Ela pediu pra gente fazer o testamento e deixar tudo. Tudo. Pra irmã. Hã? Ai. Sério. Como assim? Eu cuidei dela. Quando esse tempo ela vai deixar tudo pra ela. Peraí, peraí. Raciocina. Olha, tá bom. Obrigada, doutora. É o último pedido dela. Tá bom, né? Espero que vocês entretam. Eu vou lá ficar com ela mesmo até aqui. Licença. Peraí, você fez tua cancinha aqui. Você sabe disso, não sabia, né? Passa tudo pro seu nome é isso. Cala a boca. Presta o seu negócio pra lá. Você é burro ou o quê? Você travou contra mim, Larissa. Se tudo é pra mim e a gente tá junto. Com o cabecinha de vento. Você também vai ter tubo. Eu te conheço, Larissa. Eu te conheço. Você vai pegar esse dinheiro e vai embora e vai deixar aqui na zona da barbura, não é? Não, só que você não, querido. Ah, não. Você é pior. Ah, meu irmão. Você tá traindo a sua própria irmã também. Olha só, se você continuar nessa, eu não vou realmente deixar nada pra você não, tá? Sobre o segundo. Não, tá, como se você já fosse deixar. O dinheiro era pra ser nosso, não era só seu não, né? E começou ele. Olha só, querido. Se liga. Se liga. A gente tá no mesmo barco. Se tu abre a boca, ninguém tem nada. E se eu abra a boca, tu também não tem nada. E aí? Raciocinou? Então bora. Bora, bora, bora. Vai. A gente morre o plano. Tô de olho em toa. Vai, vai, vai. Esse dinheiro ainda vai ser meu, sabia? Toda a sua fortuna vai ser minha. É da Larissa, não vai, meu amor? Você não podia ter ficado viva. Era pra ter dado certo o plano. Por que você foi ficar viva? Agora a gente vai ter que fazer outra vez, outra, outra, até a gente conseguir. E todo o seu dinheiro vai ser nosso. Tá bom, meu amor? É isso mesmo, velhinha. Oi, amor. Tudo bem? Você tá se sentindo bem agora? Oi, mozinha. Você tá melhor? Tá tudo bem? Não, preste, tu, né? O quê? Como você vem fazer isso comigo? Como assim? Vocês dois me traírem dessa forma? Pois é, Gabriel. O que você foi fazer? Como é que é? É. E você? O que é que é essa? Minha tia. Pera aí. O que que tá acontecendo aqui? Eu sou a sua tia, tá? Posso ser imaginada com você, mas você me respeita, tá? Eu não tô entendendo nada. O que que tá acontecendo aqui, irmã? Você tá bem que bom, graças a Deus. Ótimo. Agora bola pra frente. Ótimo, né? Ótimo mesmo, minha tia? Ótimo mesmo, hã? Como assim? Eu escutei tudo. Tudo que vocês fizeram. Tudo o quê? Tudo o quê que você escutou? Você tá ouvindo coisa, então. É verdade. Você tava desmaiado. Como é que você vai escutar? Você deve tá delirando. Eu tenho vontade de pegar você, rapaz. Mas eu não vou fazer. Porque algo te espera lá fora. Você tá falando, né, mãezinha? A casa que você me passou, os bens, tá tudo resolvido. Não passou nada, sua boba. A gente expulsa ele, entendeu? Ele que tentou te envenenar e tá tudo certo. Você vai embora. Você quis dar uma despedra, você também. Ela não passou pra ninguém. Então passou pra mim. Passa pra mim. Pra ninguém. A única coisa que a gente passou foi um telefonema. Pra polícia. Como é que é? Não, polícia não. Porque você tem que ter prova primeiro, antes de tudo. Pra chamar a polícia. Você tem prova? Tem. O que tem essa porcaria aí? Pega o celular. Pega o celular dele. Eu filmei, vocês estavam... Tá isso lá aqui. Tá isso lá aqui agora. Eu subi pra nuvem, bebê. Não adianta você pegar esse celular e destruir. Ah, se vocês estão pensando em correr daqui, eu tranquei a porta. A polícia tá chegando aí. Não. Você me paga. Então é só sentar e esperar. Vocês dois me pagam o que vocês fizeram. A gente pode conversar. Foi ela que me induziu a fazer isso, amor. A gente vai conversar, vai se reconciliar. Vai dar tudo certo na nossa vida. Vai seguir. Chegaram. Chegou! Não, não, não! Você tá me escondendo. Não vou ficar aqui, não. Eu não vou ficar aqui. Aqui no quarto, aqui. Agora eles vão se ver com a justiça, mãe. Ah, que bom que você tá comigo. 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 Ah, que bom que você tá comigo.